Oi, câmera, não vem? Meu nome é Marina Queiroz, eu sou diretora acadêmica no Le Cordon Bleu. A gente não sai da escola um chefe de cozinha, né? A gente sai cozinheiro, né? E é muito bom, que bom que a gente sai cozinheiro e tem mesmo que batalhar e lutar e aprender, errar, acertar. A teoria, ela sempre vai dar embasamento para a prática, mas obviamente que os dois andam de mão dada, né? Você não pode separar a teoria de prática. Aqui é uma formação do estudante, é uma formação também na parte administrativa, para que ele entenda do negócio, que ele entenda o que ele vai fazer, o porquê que ele está fazendo tecnicamente daquela forma, daquele jeito. Não é à toa que você tem uma marca de tamanha tradição, eles sabem o que eles estão fazendo. Para mim é confiança, né? Eu confio na escola, naquilo que eles se propõem a entregar para o aluno e que eles realmente vão entregar. Então esse nível realmente de exigência alto do nosso aluno é para ter certeza que ele saiu daqui com uma conquista. Você saiu pronto e preparado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí